Depois de ser adiado por causa da pandemia, o Enem agora tem novas datas. As provas serão em janeiro e fevereiro do ano que vem. O exame é porta de entrada para vagas em universidades e institutos federais de todo o país. O exame, que seria em novembro, foi adiado para janeiro por causa da pandemia do novo coronavírus. O novo calendário fica assim. O primeiro dia de provas será 17 de janeiro e o segundo, 24 de janeiro. Quem optou pelo Enem Digital fará provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. E a reaplicação da prova e aplicação para pessoas privadas de liberdade será em 24 de fevereiro e 25 de fevereiro. Já os resultados vão ser divulgados em 29 de março. Para definir a nova data, o Ministério da Educação ouviu inscritos no exame em enquete voluntária. Também conversou com secretarias de educação e representantes de universidades públicas e privadas de todo o país. A enquete não seria o único parâmetro para a definição da data. Mais da metade dos alunos optaram por dezembro e janeiro. Maio foi menos de 50% dos alunos. Então, mais da metade dos alunos preferiu dezembro e janeiro. Sabemos da dificuldade. Nós estamos numa situação excepcional. Nós precisávamos tomar uma decisão para estabilizar as expectativas na sociedade. E nós entendemos, junto com os secretários, que o mês de janeiro seria melhor para fazer essa prova. Todas as medidas para garantir a segurança em relação à saúde dos inscritos para a prova serão tomadas. Isso deve aumentar o custo do Enem em 70 milhões de reais. Medidas relativas ao uso de álcool gel, relativo ao uso de máscaras, relativo ao distanciamento, a quantidade de alunos nas salas de aplicação também. Isso nós já estamos, já temos isso acertado com o consórcio aplicador. A nota do Enem serve para ingresso dos estudantes nas universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, além do ProUni e FIES para as particulares. Ana Luíza fez o Enem como treineira nos anos anteriores, mas dessa vez vai fazer a prova valendo. Esse ano eu estou um pouquinho ansiosa, acho que pelo fato de não estar mais fazendo como treineira e preocupada também com as medidas de segurança que vão ser tomadas para que a gente não se contamine com o vírus.